A natureza selvagem nunca foi gentil com os animais que aqui existem. A linha entre a vida e a morte é a mais tênue. Eles passam a vida a lutar, a fugir para sobreviver. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal para ver vídeos da vida selvagem. E agora, vamos dar uma olhada nesses momentos. Sete momentos desesperados em que os animais vivem os seus horríveis momentos finais. Os leões machos têm um processo árduo para se tornarem reis e governarem os vastos prados. A primeira coisa que tem que fazer é conquistar um território para si próprios. Mas é claro que não é assim tão fácil. Filmado no Parque Nacional Kruger, esse leão nômada entrou no território de três outros leões machos dominantes. tenta encontrar comida. Dá-se um ataque. O leão é brutalmente atacado por três dominadores brutais. Quando o leão nômada não conseguia levantar, eles pararam. A coluna vertebral partida deixou o leão macho com dores e ele só conseguia roer com o tronco. Finalmente, os três leões machos voltaram para sondar o intruso e acharam-no demasiado fraco pelo que decidiram partir. Lutando durante muito tempo, o leão não conseguiu sobreviver. Morreu e se tornou a refeição dos três selvagens. Vivendo nos prados selvagens, a morte é inevitável. Esse leão macho é demasiado velho e não consegue caçar. O seu corpo tinha se tornado tão magro que nem sequer conseguia andar. O leão macho estava a morrer. Contando os últimos dias da sua vida. Ficou deitado na base dessa árvore durante quatro dias e morreu ali. Embora a cena seja de partir o coração, talvez viver nesse mundo cruel seja a morte mais suave para os animais selvagens. Em outro plano, no Parque Nacional do Serenguete, as zebras arrastam-se umas às outras até um charco para beber. Mas o que elas não sabem é que debaixo da água parado estão crocodilos à espera de uma oportunidade para atacar. A sede apanhou as zebras desprevenidas e uma delas foi mordida por um crocodilo. A zebra azarada foi arrastada para a água. Os crocodilos atacavam constantemente na luta pela presa. Finalmente, depois de algum tempo de esforço, a zebra correu para a terra. Mas isso não foi o fim. O abdômen, gravemente ferido, se rasgou de tal forma que a zebra caiu rapidamente com os órgãos internos a caírem. Se deitou mole no chão e deu o seu último suspiro. Nascidos para serem herbívoros, os elefantes não enfrentam apenas predadores implacáveis. Devido ao seu grande corpo, precisam de uma grande quantidade de alimentos para completar o seu organismo. Perante a seca, as plantas murcharam, o que fez com que ficassem cada vez mais afetados por uma grave escassez de alimentos. A mãe elefante tomou uma decisão terrível. Atacou o seu bebê, causando-lhe ferimentos graves. Finalmente, a mãe elefante se foi embora, deixando o elefante bebê ferido a morrer no chão. nas pradarias africanas, a honestidade e a empatia são inexistentes. e esse leopardo é demasiado velho tentou encontrar comida. Mas, infelizmente, foi descoberto pelas hienas. Embora tenha tentado esconder-se, as hienas não tinham a intenção de o largar e o atacaram sem piedade. Só quando o leopardo já não conseguia reagir, é que as hienas pararam. Finalmente, o leopardo tentou andar. Mas caiu porque estava demasiado cansado. A câmera fechou pouco depois, quando o leopardo deixou de respirar. Mas, por vezes, um grande corpo e força não são necessariamente sustentáveis nas pastagens. Os leões são criaturas poderosas. A sua aparência cria obsessões e mortes horríveis. Mas perante pequenos animais como mais cobras venenosas, se inscreva no canal para ser notificado sobre mais vídeos de vida selvagem. Até a próxima!